Afinal de contas, a energia nuclear é uma energia segura ou não? É segura, porque o acidente nuclear de Fukushima morreram apenas duas pessoas na central nuclear. Morreu muito em decorrência do tsunami, que a natureza fez uma armadilha. Eu estive lá agora em janeiro e constatei isso. Na central, efetivamente, morreram duas pessoas. Uma caiu do guindástico, outra morreu afogada. E foram seis pessoas contaminadas com 50 milicívers.